E então, meu amor, já te sentes melhor? Já, bem melhor. Pois este chá fará com que te sintas curada. Vais ver. Que chá é esse? Tem um cheiro forte. É uma combinação de ervas que me foi repassada por um médico muito renomado no estudo das plantas. Tem um gosto forte também. O chá está concentrado para aumentar os poderes curativos. Tens que beber tudo. Se é o que dizes. Não confias em mim? Tens que beber tudo. Tudo. Isto. Muito bem. Podes deixar, Rosária. Eu mesmo levo. Eu vou fazer. Com licença. Há algum problema com a Tereza? Sim, a Tereza não está nada bem. As febres voltaram? Não. É outra coisa. Vem rápido, por favor. Não. Não. Por favor. Não, tira isso daqui! Tira isso daqui, meu amor! Quem és tu? Quem és tu? Graças a Deus! O que tens, meu amor? São esses bichos! Estão voltando a barra! Não há nada aqui, Teresa! Olhe na parede! O nome! Teresa, por favor! Tem que me tirar daqui, por favor! Tereza, não há nada aqui, eu lhe disse! Eu tenho que sair daqui! Acho melhor que eu levá-la para cima! Tens razão, vem, Teresa! Não! Não joga! Eu te levo no colo, vem! Não, não vá para assim! Temos só que ir até ali, onde está Rosália! É Joaquim! Ele quer me bater! Não deixa, Baltadar, não deixa! Vamos! Precisamos falar ao senhor Baltazar Guimarães! Ah, agora não vai dar! A senhazinha está passando muito mal! Algum problema com a dona Teresa? Ela não está boa não, senhor! Isto parece uma luta! É a senhazinha delirando! Temos que fazer alguma coisa! Eu não posso deixar ninguém entrar! Gostei de me impedir! Gostei de me impedir! Sai, Joaquim! Não me morde! Calma, Teresa! Não me morde, Joaquim, por favor! Tereza, calma! Solta-me! Tereza, eu vou acabar te machucando! Não vai mesmo! Nós não deixaremos! É Joaquim! É Joaquim! Socorro Baltazar! É Joaquim! Não! Não me mate! Não me mate! Não me mate! Não! Não me mate! Não! É Joaquim! Não! Não me mate, Joaquim! Boa amor, não me mate! Joaquim, não me mate! Não me mate! Tereza! Tereza, olha bem! Eu não sou teu irmão! Sai, Joaquim! Meu Deus! O que aconteceu com ela? Ela tá silêncio! Chega de conversa, Rosália! Me ajuda aqui com Tereza! Não quero! Não quero! Não, Joaquim! Fazer! Não deixe de me levar! Não, Joaquim! Não deixe! Não deixe! É Joaquim! É Joaquim! Os senhores escolheram uma péssima hora para uma visita! É Joaquim! Nós viemos aqui justamente falar com o senhor, desembargador! Eu... Não deixe! Os senhores podem me esperar na sala de visitas! Sai daqui, Joaquim! Não! Assim que eu conseguir acalmar a minha mulher, eu irei ter convosco! Por favor! Não deixe de me levar! Não! 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 Não deixe! Não deixe de me levar! Não deixe de me levar! Sai, Joaquim! Sai! Sai, Joaquim! Não! Não! Sai! Sai, Joaquim! Sai, Joaquim! Sai! Sai, Joaquim! Vamos lá com isso, animal! Leva tudo para lá para o meu quarto! Anda! Anda! Mas o que diabos está acontecendo? A minha casa foi invadida? Vamos! Vamos, seu bastardo! Lute como um homem! Lute como um homem! Vamos lá! Uau! Que seu cachorro! Uau! Não seria honesto de minha parte lutar com um homem no seu estado! O senhor escolheu um péssimo momento para praticar esgrino, meu tio! Vesse! Não vês que os amigos de Simão de Acevedo estão invadindo a minha casa? Desculpe me lembrá-lo, mas a casa agora é minha. Ela veio com o dote de Tereza. Guarde a espada, eu lhe peço. Mas eles estavam me ameaçando. Agora o senhor, por favor. Senhores, precisamos nos concentrar em ajudar Tereza. O momento é muito grave. Grave. Tereza está muito doente, meu tio. Não, Joaquim, não faça de mal, Simão, Joaquim. Não, Joaquim, Joaquim, não faça de mal, Joaquim, não faça de mal, Simão, Joaquim. Não faça de mal, Simão, Joaquim. Joaquim, não faça de mal. Joaquim, não faça de mal. Muito bem, senhores, agora é a vossa vez. Será que existe alguma explicação plausível para uma visita tão inesperada? Há várias, senhor desembargador Baltazar Guimarães. A primeira é que eu gostaria de colocar uma pedra, digamos, nas nossas divergências do passado. Divergências? Sim, e a segunda é de caráter comercial. Eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou um ambicioso negociante e eu quero investir muito dinheiro no Rio de Janeiro. Continue. Bem, e eu sei que o senhor é uma pessoa muito influente, então eu acredito que nós tenhamos interesses comuns. Senhor Alberto, eu não sinto a menor necessidade de conversar com o senhor a respeito de negócios. Mas por que não? Como dizia Benjamin Franklin, a necessidade nunca faz boas barganhas. Procurai-me amanhã na mesa de desembargo do passo e eu terei o maior prazer em atendê-los. O prazer será todo nosso. Passar bem, senhores. Se importarias de me explicar o que se passa nessa casa? Tereza está muito, muito doente, meu tio. Que morra! Mas, doente de que? O que que aconteceu? Eu peço ao senhor que se controle. Amanhã, bem cedo, eu terei o maior prazer em explicar a situação. Mas... Meu tio, o melhor agora é dormir. Eu mandarei José arrumar o seu quarto e o senhor poderá passar uma noite tranquila. Eu acho que uma noite de sono até que me faria bem. Eu acho que a idade está chegando. Nunca essa viagem me deixou tão cansado. Até que o bode velho ainda é bem resistente. Mas desse eu cuido depois. Eu tenho assuntos mais urgentes para tratar.